Duas boas-vindas à Cimeira que se realizará em Bruxelas, entre a União Europeia e a Comunidade de Estados da América Latina e Caraviva. São mil milhões de pessoas e o potencial de cooperação entre as duas grandes comunidades é enorme. As ideias e as propostas resultantes desta Cimeira irão informar as políticas dos chefes de Estado e governos de forma a aumentar e fortalecer o investimento e a cooperação. Assim, gostaria de relembrar o papel fundamental que esta Cimeira representa na promoção de uma maior cooperação científica entre a Europa e a América Latina e Carahibas. Da última Cimeira, resultou um plano de ação que priorizou a cooperação científica com o objetivo de criar uma área de conhecimento, é o CELAC. Esta iniciativa parece muito importante e apela que continua a ser promovida e que sejam dados passos neste sentido nesta próxima Cimeira, a garantir o acesso a financiamento, assegurando, por exemplo, que programas como o Horizonte 2020 permaneçam robustos. Muito obrigado.